Bom, estou com esse rádio aqui, um SF-SW7600 da Sony, e ele está com um problema. Ele simplesmente não sintoniza nenhuma estação, em nenhuma banda, e às vezes ele é possível captar alguma estação, mas fora da frequência, e o rádio também... ...patterns que são observados, e as melhores predições, e o que nós achamos que as pessoas precisam precisar de mais? Então, quando você olhar para a oportunidade set, o que é o fruto de baixo? Eu quero dizer, onde as pessoas são capazes de investir? O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. Prova no outro bêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Muita gente exigir a nota fiscal 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 Muita gente exigir a nota fiscal